Bernardo ficou em silêncio por um momento, organizando seus pensamentos. Decidi me divorciar de você, disse ele. Tenho outra pessoa, e teremos um filho em breve. Vou morar com ela. Durante esse tempo, você precisa encontrar outro lugar para morar. Este é o meu apartamento e não vou sair dele. Gabriela engoliu em seco, a sua voz rouca perguntou. Para onde eu vou? Não tenho ninguém por perto. E também não posso pagar um aluguel, não trabalho. Como você pôde fazer isso comigo? Ela cobriu o rosto com as mãos e começou a chorar. Pare de chorar, gritou Bernardo. Eu quero uma família normal, quero ouvir risadas de crianças, quero filhos correndo pelo apartamento. Não é culpa minha que não temos filhos. Embarque nessa história emocionante agora. E se você já conhece o nosso canal, e quer nos ajudar a continuar te emocionando com mais vídeos, peço que nos ajude apertando o botão de gostei. Vamos ao vídeo. Gabriela estava se sentindo perdida e confusa. Ela caminhava sozinha pela praça escura, sentindo-se vazia. Antes, ela teria medo, mas naquele momento, as lágrimas que escorriam constantemente de seus olhos eram mais fortes do que qualquer temor. Ela se perguntava por que estava repetindo seu destino. Já era tarde e a praça estava deserta. Gabriela sentou-se em um banco, cobriu o rosto com as mãos e chorou. Ela não queria ir para casa, ficou ali por um bom tempo, até que levantou e caminhou lentamente para casa. Ao chegar, encontrou Bernardo dormindo na cama. Ela pegou um travesseiro e um cobertor e deitou-se no sofá da sala, fechando os olhos na esperança de adormecer. Mas seus pensamentos não paravam de girar. Gabriela conheceu Bernardo quando se mudou para a cidade para estudar em uma escola técnica. Não muito tempo depois, ele a pediu em casamento. Ela aceitou, mesmo sem estar apaixonada. Ela gostava dele, mas não sabia o que era o amor verdadeiro. Antes de Bernardo, Gabriela não tinha namorado. Sua vida era simples. Estudava, ajudava a mãe, e às vezes, saía com os amigos para dançar ou ir ao cinema. Bernardo era um cara legal e alto. Ele a convidava para ir ao cinema e até lhe dava flores. Gabriela gostava da atenção. Bernardo era muito falante. Quando estavam juntos, ele falava sem parar sobre seu trabalho, a escola, os amigos. Gabriela, por outro lado, era a mais reservada. Depois do casamento, eles se mudaram para o apartamento que Bernardo havia herdado da avó. A mãe de Bernardo morava perto e frequentemente os visitava. A sogra de Gabriela sempre a apoiou, mesmo quando Bernardo começou a exigir que ela abandonasse a faculdade para cuidar mais da casa. Ela insistiu para que Gabriele continuasse os estudos, dizendo que a educação era muito importante. Gabriele seguiu o conselho da sogra e se formou na faculdade. Apesar das exigências de Bernardo, ela nunca desistiu de sua educação, e mesmo depois de formada, passou a vida inteira como dona de casa, cuidando das tarefas domésticas. Gabriela preparava o café da manhã e o jantar para seu marido, Bernardo. Ele estava acostumado a ser servido, ao ponto de gritar para que ela lhe trouxesse um copo d'água enquanto ele estava deitado no sofá. Ela largava tudo o que estava fazendo para atendê-lo, até mesmo segurando a toalha enquanto ele se lavava. Para ela, isso era natural, afinal, eles estavam casados há dois anos e não tinham filhos. Bernardo, no entanto, estava com raiva. Ele gritava com Gabriele, a envergonhava na frente das pessoas e a chamava de estéreo. Com o tempo, sua atitude em relação a ela começou a mudar. Ele parou de contar sobre seu dia para ela, parou de conversar com ela e começou a beber. No início, era apenas um pouco, mas depois, ele ficava tão bêbado que nem sempre conseguia voltar do trabalho para casa. Gabriele tinha que ir buscá-lo antes que alguém chamasse a polícia. Ela tentava persuadir Bernardo a ir para casa, mas ele a empurrava, a repreendia e se recusava a ir. Então, Gabriele engravidou. Ela estava feliz, acariciando sua barriga e sonhando com o futuro bebê. No entanto, ela não teve a sorte de se tornar mãe. Um dia, Bernardo voltou para casa bêbado, ofendeu e agrediu Gabriele sem motivo. Ele quebrou suas coisas, e enquanto ela chorava, o homem acabou a atingindo com um copo de vidro. Gabriele acordou no hospital, onde o médico lhe disse que ela havia sido operada e que nunca teria filhos. Bernardo foi visitá-la no hospital, com um sentimento de culpa. Ele pediu perdão, mas o perdão dele não significava nada agora que todos os sonhos dela haviam desabado. Quando ela voltou para casa, a sogra foi visitá-la. Ela acariciou a cabeça de Gabriele e disse que muitas famílias viviam sem filhos, e que ela deveria pensar bem se valia a pena conviver com alguém que havia levantado a mão contra ela. Gabriele estava perdida. Ela não tinha para onde ir e não tinha família na cidade. Ela olhou para a sogra com esperança, talvez Bernardo mudasse depois desse incidente. Por algum tempo, ele não levantou a mão contra ela e não bebeu. Eles até compraram um pequeno apartamento. Gabriele ficou encantada, pensando que suas orações haviam sido atendidas. No entanto, Bernardo começou a beber novamente. Ele passava quatro dias da semana bêbado e três sóbrio. No entanto, ele começou a voltar para casa um pouco mais tarde do que o normal ponto, de repente, ele parou de ir para o trabalho. Um dia, Bernardo disse a Gabriele que precisavam conversar. Ela sentou-se, e de repente, sentiu um alarme em seu coração. Ela olhou para Bernardo, implorando para que ele não dissesse nada de ruim. Bernardo ficou em silêncio por um momento, organizando seus pensamentos. Decidi me divorciar de você, disse ele. Tenho outra pessoa, e teremos um filho em breve. Vou morar com ela. Durante esse tempo, você precisa encontrar outro lugar para morar. Este é o meu apartamento e não vou sair dele. Gabriele engoliu em seco, a sua voz rouca perguntou. Para onde eu vou? Não tenho ninguém por perto. E também não posso pagar um aluguel, não trabalho. Como você pode fazer isso comigo? Ela cobriu o rosto com as mãos e começou a chorar. Pare de chorar, gritou Bernardo. Eu quero uma família normal, quero ouvir risadas de crianças, quero filhos correndo pelo apartamento. Não é culpa minha que não temos filhos. Gabriele gritou de volta. Se você fosse um homem normal, não teria me batido e me abandonado. Bernardo retrucou. Eu sou anormal? Você fica em casa, não trabalha, só sabe lavar e limpar, não tem um diferencial. Pare de tagarelar, eu já disse tudo o que tinha para dizer. Vou te dar dinheiro pela última vez, depois se vire. Ele foi para o quarto. Gabriele saiu correndo para a rua, os pensamentos passando por sua cabeça como um redemoinho. Ela voltou para o apartamento sem decidir nada, deitou-se no sofá e chorou até adormecer. No dia seguinte, ela acordou por volta do meio-dia. Pela primeira vez em toda a vida juntos, ela não preparou o café da manhã para Bernardo. Ela se levantou, arrumou a cama e o sofá, e sentou-se, continuando a pensar em seus tristes pensamentos. O ressentimento em relação ao marido e ao destino queimava seu coração. O telefone tocou. Era a sogra de Gabriele. Bernardo me disse que vocês vão se separar, é verdade? É verdade, sogra, respondeu Gabriele. Bernardo está me deixando por outra mulher. Em breve, ele lhe dará um neto. Mas eu não decidi nada ainda. Bernardo disse que eu deveria procurar outro lugar para morar, mas eu não tenho trabalho, nem dinheiro para alugar um quarto. Você quer ajuda para voltar para cá? Perguntou a sogra. Não sei, sogra, respondeu Gabriele. Não sei se quero voltar para esta vila. A casa que minha mãe deixou está caindo aos pedaços. Ela se foi há dez anos. Bem, pelo menos ligue de vez em quando, e me diga como você está se virando. Você não é uma estranha para mim, se precisar de qualquer coisa, fale comigo. Obrigada, sogra, disse Gabriele, começando a chorar. Eu não pensei que minha vida acabaria assim. Não se torture assim, disse a sogra. Você ainda está longe da velhice, tem apenas 45 anos. Talvez tudo mude para melhor. Uma semana depois, Gabriele estava na estação ferroviária, esperando o trem. Ela não quis esperar o mês que Bernardo lhe deu para sair do apartamento. Quando o trem chegou, ela pegou suas malas e entrou no último vagão. Gabriele foi acordada cedo pelo maquinista do trem, avisando que chegariam à estação em cinco minutos. Ela arrumou rapidamente a cama e pegou suas malas. Quando o trem parou, ela desceu e o condutor lhe entregou as malas. O trem partiu, a deixando sozinha. Ela estava a três quilômetros da vila e não havia ninguém para lhe dar carona. Ela pegou as alças das malas e começou a caminhar pela estrada de terra, que estava danificada em alguns lugares devido à chuva. Ao chegar à vila, ela viu a casa de sua mãe. Ela abriu o portão e entrou no quintal. A casa estava fechada com tábuas e o poço estava coberto com uma tampa. O quintal estava cheio de ervas daninhas que balançavam levemente na brisa da manhã. Ela entrou na casa, que estava escura e cheirava a umidade, largou as malas e se sentou em um banquinho. Lágrimas começaram a escorrer por suas bochechas. Após tomar um chá, ela começou a limpar a casa. Enquanto limpava, um rato saltou de um dos sacos na prateleira da cozinha e correu em direção à parede. Gabriele gritou de medo e saiu correndo da casa. Um adolescente que estava na cerca vizinha perguntou. Ei, o que você está fazendo? Você tem medo de ratos? Sim, tenho medo deles desde criança, respondeu Gabriele. Ele sorriu. Você vai morar aqui de novo? Perguntou o garoto. Sim, eu vou, respondeu Gabriele. O garoto pulou a cerca e foi até Gabriele. Esses sacos de restos de comida precisam ser jogados fora, havia outro rato aqui, disse ele, começando a tirar os sacos e jogá-los em uma lixeira. Mas os ratos ainda vão correr por aí, você precisa arrumar um gato. Quando meu pai voltar do trabalho, vou perguntar se ele pode colocar uma ratoeira em nosso celeiro. E você precisa comprar um pouco de queijo para usar como isca, disse o garoto. Muito obrigada, agradeceu Gabriele, sorrindo. Qual é o seu nome? Perguntou Gabriele. Luca, na verdade, Lucas, mas todos me chamam de Luca, respondeu o garoto. Gabriele passou o dia todo arrumando a casa. À noite, ela ouviu alguém batendo na porta com um martelo na mão. Entre, gritou Gabriele. Um homem de cabelo loiro entrou e sorriu. Boa noite, eu sou Alexandre, seu vizinho. Meu filho me disse que tem alguns ratos perambulando por aqui, então eu trouxe uma ratoeira, disse ele. Obrigada, Alexandre. Luca me ajudou também, ele é um bom menino, respondeu Gabriele. Não tem problema. E você vai ficar muito tempo conosco? Perguntou Alexandre. Provavelmente por muito tempo, respondeu Gabriele. Ah, entendo, será um prazer. Gabriele, está com fome? Vamos jantar conosco. Fritamos batatas e hambúrgueres, sugeriu Alexandre. Obrigada, mas não precisa. Não tive tempo para cozinhar, mas estou tomando um café com leite. Mais tarde vou esquentar algumas sobras e comer, respondeu Gabriele. Ei, que tipo de jantar é esse? Não recuse o jantar, vamos, disse Alexandre, pegando a mão dela. Gabriele não resistiu e foi até a casa de Alexandre e Luca. Apesar de só viverem homens lá dentro, a casa aparentemente era bastante limpa e organizada, e a comida parecia deliciosa. Entre, se sente à mesa e sirva-se, disse Luca. Depois de algum tempo, a mulher terminou a refeição e agradeceu o convite. Vamos tomar um pouco de ar, sugeriu Alexandre, acendendo um cigarro e saindo para a varanda. Gabriele se levantou e se sentou ao lado dele. Você morava aqui, e com quem? Perguntou ela. Eu morava com a minha mãe até me formar na escola, foi quando ela faleceu. Eu trabalho um pouco longe daqui, por isso preciso levantar cedo e pegar o ônibus pela manhã, e então, trabalho exatamente das 6 da manhã às 3 da tarde. Mas muitas vezes eu faço trabalhos extras depois do meu expediente. Infelizmente não tive a sorte de nascer em um berço de ouro, mas não gosto de reclamar da vida que levo, e acredito que tudo vai melhorar um dia. Por falar em trabalho, vou fazer uns serviços extras, se você quiser, pode vir comigo. Talvez queira visitar as lojas da região, elas abrem às 9. Você pode ficar por lá, respondeu Alexandre. Obrigada, ficarei feliz. E do que você trabalha? Perguntou Gabriele. Trabalho como segurança. Eu trabalhava na polícia e então fiquei gravemente ferido e tive que desistir, respondeu Alexandre. Então nossos destinos acabaram sendo semelhantes, embora com contextos diferentes, confirmou Gabriele discretamente. Entendo, é uma pena. Obrigada mais uma vez, Alexandre. Eu vou indo, disse Gabriele, levantando-se e indo até o portão. Então, amanhã cedo vem aqui no horário que combinamos, gritou Alexandre atrás dela. Gabriele voltou para sua casa, sentindo uma dor aguda na garganta. Era difícil começar a vida do zero em tal idade. Ela passou a noite arrancando a tinta da parede antiga. Na manhã seguinte, ela acompanhou Alexandre no trabalho e fez algumas compras. Ela havia voltado da região durante o dia, trazendo consigo o tinta e vários produtos que havia comprado. Ela não queria ter que comer no vizinho novamente, por isso, começou a preparar a própria comida. Ela preparou uma deliciosa lasanha e foi à casa de seu vizinho à noite para convidá-lo para jantar, retribuindo o favor do dia anterior. Ontem eu só te ofereci batatas e hambúrguer, e hoje você prepara uma lasanha para mim? Agora estou envergonhado, ele disse, sorrindo. Mas não vou recusar uma lasanha dessas, parece estar deliciosa. Você tem mesmo cara de cozinheira. Os convidados comeram com muito prazer. Alexandre terminou e elogiou o prato. Esta é a lasanha mais deliciosa que já comi, disse ele, fazendo a mulher sorrir. Na manhã seguinte, Gabriele levantou cedo e começou a colar papel de parede na velha casa que sua mãe havia lhe deixado. Mais perto da noite, ela olhou pela janela e viu Alexandre cortando a grama, a mulher sorriu de lado. Ela teve sorte com os vizinhos e a casa imediatamente ficou mais divertida. O quintal também estava em ordem, Alexandre havia cortado a grama. Mais tarde, alguém bateu a porta. Sem esperar resposta, Luca entrou. Gabriele, vou te dar este gatinho de presente, disse ele, carregando um gato filhote no peito. Ele vai crescer e caçar muitos ratos. Gabriele pegou o gatinho nos braços. Onde você conseguiu? Perguntou ela. A gata da vizinha teve filhotes. Ela distribuiu alguns, então eu peguei. E ele é muito, muito bonito, respondeu Luca. Vamos chamá-lo de Josh, sugeriu Gabriele. Ela derramou leite em um pote e colocou no chão. Josh imediatamente correu e começou a beber. Gostei de você, disse Luca, satisfeito. Gabriele organizou suas coisas e decidiu ir para o centro da pequena cidade, para conseguir um emprego no centro de vagas. Lá, uma mulher mal-humorada olhou para ela por cima dos óculos e disse que não havia nenhuma vaga disponível para o perfil dela. Gabriele ficou sem graça, afinal, ela havia estudado para se tornar contadora, mas não seguiu carreira. Então, a única oferta que ela recebeu foi trabalhar como faxineira. Gabriele não teve escolha. No dia seguinte, Gabriele foi trabalhar. Ela estava constantemente ocupada com o trabalho e a casa, e a saudade de sua vida passada com Bernardo começou a desaparecer. Certo dia, ela perguntou à sua ex-sogra sobre o neto dela. Então, ela soube que seu neto havia nascido. Apesar da surpresa, Gabriele se controlou e tentou dizer com a maior calma possível, parabéns. Após conversar um pouco mais, Gabriele decidiu por si mesma não manter mais muito contato com a sogra. Cada uma tinha a sua própria vida e manter contato só faria Gabriele se lembrar de seu triste passado. Alexandre, por outro lado, estava constantemente procurando uma desculpa para ir até a casa de sua vizinha, Gabriele. Ele se encarregou de endireitar várias irregularidades da casa. No início, Gabriele recusava ajuda, mas ela começou a trabalhar e a ficar sem tempo, sendo assim, passou a aceitar sua ajuda. Deitada na cama, ela comparou Bernardo e Alexandre. Bernardo estava sempre triste, nunca dizia uma palavra gentil, nunca se envolvia em nada na casa. Em contrapartida, Alexandre exalava uma força masculina que a atraía. Ele era como um imã, não falava muito, mas via o que precisava ser feito. E a maneira como ele olhava para ela, dava arrepios por todo o corpo. Gabriele lembrou de suas mãos fortes, é de repente, ela queria que aquelas mãos abraçassem, a pressionassem contra seu corpo. Luca ainda costumava visitá-la. Gabriele, você precisa de ajuda? Perguntou ele. Gabriele sorriu. Luca, esqueci de ir ao mercado hoje, você pode correr atrás de pão e açúcar para mim? Pediu ela. Luca pegou o dinheiro que Gabriele lhe entregou e saiu de sua casa. Ele voltou rapidamente, tendo comprado exatamente o que Gabriele havia pedido. Ela agradeceu a ajuda e depois o convidou para sentar-se à mesa e provar o almoço que ela havia preparado. Espero que eu não tenha exagerado no sal, disse ela, preocupada. Não, está perfeito. Obrigado, respondeu Luca, pegando alguns doces e biscoitos deliciosos para levar consigo. Durante o jantar, Luca disse ao pai. Gabriele é uma ótima cozinheira e uma mulher gentil. Ela nunca a xinga, nunca fica com raiva. Eu gostaria de ter uma mãe como ela. E você, pai? Alexandre apenas suspirou. À noite, ele se mexeu e se virou na cama, incapaz de adormecer. A imagem de uma Gabriele calma e doce apareceu diante dos seus olhos. Ele se lembrou de seu cabelo escuro e liso preso em um coque modesto, sorriu ao lembrar da voz calma dela. No dia seguinte, ele até desistiu de piscar, seu passatempo favorito. Só um pensamento pulsava em sua mente. Visitar Gabriele. Luca percebeu que seu pai havia mudado. Ele estava distraído e não falava mais com ele como antes. Com a característica de um adolescente, Luca perguntou ao pai. Você se apaixonou? Que tipo de bobagem você está falando? Eu não me apaixonei, respondeu Alexandre, mas suas palavras não conseguiram enganar o garoto. Sim, vejo que você se apaixonou. Você só não quer admitir, riu Luca. Você deveria se casar com ela. Talvez Luca tivesse razão, era melhor perguntar. No dia seguinte, ele pediu para sair mais cedo do trabalho e parou o carro perto do cabeleireiro onde Gabriele trabalhava. Ele esperou que ela terminasse o trabalho e saísse. Quando ela saiu e viu Alexandre, ela sorriu. Como você veio parar aqui? Estou esperando por você, respondeu ele cordialmente. Também vou para casa. Ele abriu a porta para ela. Por que você estava esperando por mim de novo? Ela perguntou, e seu coração começou a bater mais rápido. Alexandre ligou o motor e eles partiram. As árvores nas laterais da rodovia passavam rapidamente pelo parabris e uma chuva leve começou a cair. Alexandre ligou os limpadores, fazendo tudo silenciosamente. Ela ficou em silêncio. De repente, Alexandre saiu da estrada e parou o carro. Não posso mais ficar em silêncio. Eu te amo. Estou exausto e não consigo dormir à noite. Case-se comigo, Alexandre deixou escapar. Ela havia sonhado em ouvir tais palavras, mas mesmo assim foi tão inesperado que ela ficou confusa. Você está em silêncio, Alexandre perguntou preocupado. Diga algo. Se você está se recusando, me diga, vou entender. Gabriele colocou a mão na mão de Alexandre e disse baixinho. Eu aceito. Você acha que qualquer pessoa, mesmo que tenha passado por uma situação muito ruim na vida, consegue se reerguer e ser feliz? Diga nos comentários. Se você gostou dessa história emocionante, peço, por favor, que deixe um gostei neste vídeo e compartilhe com seus amigos. E este outro vídeo que está aparecendo em sua tela agora, também é muito comovente, e certamente também vai te emocionar. Se inscreva no canal para não perder nenhuma novidade, e até o próximo vídeo.